Olá, galerinha do canal da Química, tudo certinho? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as leis de Newton, mais especificamente uma aplicação, como que a gente começa a aplicar essas leis. E olha, se você ficar com um pouco de dúvida, a gente já tem no nosso canal um vídeo curtinho que fala sobre a primeira lei de Newton e outro vídeo bem curtinho que a gente já dá uma introdução à segunda lei de Newton. Hoje a gente começa a juntar essas informações e vamos começar a aplicar essas informações. Então, o primeiro exercício que eu vou resolver com vocês a respeito das leis de Newton. Mas, galera, virão outros. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho da notificação, porque aí você vai ficar sabendo quando esses vídeos chegarão aqui no nosso canal. Combinado? Então, vai lá e se inscreve. Então, presta atenção aí na resolução do nosso exercício de hoje. Então, vamos lá. Vamos ver o caso A. Então, ele pergunta aqui qual é a aceleração e agora eu vou mostrar para vocês qual a importância da gente ter a questão do vetor. Então, aqui ó, qual é a aceleração da caixa de massa? Ele fala que a massa aqui é igual a 2 quilos, tá? Nos dois casos, tá? Mas vamos ver primeiro o caso A, considerando que as forças F1 valem 20 e F2 valem 10 newtons, tá? Então, tudo que é F1 vale 20, o que é F2 vale 10. Beleza. Toda vez que a gente está pensando em segunda lei de Newton, o que a segunda lei de Newton diz? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Cara, qual é a força resultante que a gente tem aqui? Aqui, no caso A, a gente sabe que a força resultante vai ser igual a F1, certo? Por que é igual a F1? Lembra que isso aqui significa que é um vetor, né? Essas flechinhas em cima, que é uma grandeza vetorial. Por que isso é F1? Porque não tem mais nada atuando aqui, ó. Veja o que eu tenho na representação é F1, tá? Beleza. Então, existem duas formas. Se é igual a F1, normalmente você nem pensa em colocar na forma de componente e tal, porque, principalmente em ensino médio, gente, o que você aprendeu? Ah, a força aqui vale 20 newtons e só tem F1, então vai ser F1, né? Aqui a força resultante eu tenho que vai ser igual a F1. Então, essa força resultante aqui, como F1 é igual a 20 newtons, então a força resultante aqui vai ser igual a 20 newtons. Então, a força resultante aqui vai ser igual a 20 newtons. A massa vai ser igual a 2 quilos vezes a aceleração, ou seja, a aceleração aqui 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, veja, a aceleração também é uma grandeza vetorial. Então, não adianta, às vezes, você só simplesmente colocar que é 10 metros por segundo ao quadrado. Você teria que fazer o quê? Aqui você está vendo, na prática, gente, você até pode fazer uma continha de padaria, assim, porque você está enxergando. Então, se você tem que levantar alguma coisa, está indo lá para o eixo Y, só tem essa força atuando, poxa, então é só essa força atuando, pronto, acabou. Beleza, então, aqui você teria que fazer o quê? Representar que a aceleração está para cima também, aqui na mesma direção aqui, ok? E essa aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, veja, se você não está enxergando, você precisa ter alguma informação, né? Aqui você tem a representação gráfica, mas imagina que você não tenha, não estou mais vendo esse desenho, então tem que ter mais informação, porque a gente sabe que grandeza vetorial depende de intensidade, módulo e sentido, né? A gente sabe que o módulo aqui, ou seja, a intensidade é 20 newtons, mas para onde ela está, se eu não estivesse vendo isso, né? Então, ou até se você estivesse vendo, mas que você quisesse mostrar, né? Que você quisesse mostrar para que sentido que ele está. Então, se você quisesse representar de uma forma mais correta aqui, o que você teria que colocar? Que a força resultante, ok? É igual a F1, eu estou falando no primeiro caso, tá? Que é igual a F1. Então, a força resultante é o quê, ó? O módulo dessa F1 aqui é o quê? Ela é 20, porque eu sei que é a intensidade dela. Agora, 20 o quê? A gente sabe que está para o eixo Y, né? Então, se está no eixo Y, então eu vou representar pela sua componente J. Está no mesmo sentido, está no mesmo sentido do eixo Y? Está, está no mesmo sentido, não está? Então, aqui, ó, é positivo, tá? Então, eu sei que a força resultante é igual a 20J. Beleza? E aí, o que acontece? A gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Força resultante é mais 20J, que é igual aos 2 quilos vezes a aceleração. Ah, professora, eu posso fazer isso? Pode. Aqui, a massa, ela é uma grandeza escalar. Então, eu não tenho que identificar se está no eixo Y, porque ela não tem. Não depende do sentido, não depende. Massa é massa, né? A gente sabe que ela é uma grandeza escalar. Por isso que é importante você saber o que tem grandeza vetorial, o que tem grandeza escalar. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Mais 20J dividido por 2. Ou seja, aqui eu sei que eu vou ter, ó, a aceleração vai ser igual a mais 10J. Ah, agora, metros por segundo ao quadrado. Olha, agora eu consigo entender aqui. E aqui eu esqueci que é Newton, né? Não pode ser solidário, hein, gente? Então, agora eu, mesmo que eu não represente isso, eu sei para onde está a aceleração, ó. Se a aceleração, ela é igual, por isso que é muito importante que a gente tenha essa questão da, né, das componentes bem visual. Por quê? Porque aqui, se você sabe que a aceleração, ela é igual a mais 10J, né, metros por segundo ao quadrado. Opa, você sabe que esse corpo, ele está sendo acelerado na vertical, por quê? Porque, ó, é componente J, ou seja, é, está na vertical, que representa o eixo Y, certo? Então, ele está na vertical e, veja, ele é positivo, então ele está para cima, tá? Então, ele está para cima. Então, você sabe que a aceleração está exatamente, ó, nesse sentido, nessa direção e nesse sentido. E vai ter um módulo de 10 metros. O módulo, né, que eu só estou indicando, né, vai ter um módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, conseguindo entender por que que é importante ter essa representação dos vetores? Bom, gente, agora eu vou fazer aqui o caso B. Veja que aqui eu não tenho uma força só atual, eu tenho duas, ó, F1 e F2. Então, já começa no seguinte sentido. Então, vamos ver se a gente tiver que achar a força resultante. O que que você vai ter que fazer? Então, eu vou começar aqui, ó, o B, tá? A força resultante, ela é sempre a somatória de todas as forças. Então, vai ser F1 mais F2. Ah, professora, mas não depende se é positivo ou negativo? Eu somo todos os vetores. O vetor é que eu tenho que analisar se ele é positivo ou negativo, tá? Então, eu somo todos os vetores aqui. Então, a força resultante é a somatória de todos os vetores. Beleza? Vamos lá. Vamos identificar o que que é força 1. A força 1, o que que eu tenho, ó? A força 1, ela está na vertical. A gente sabe que, primeiro, o módulo dela é 20, né? A gente sabe que ela está na vertical. Se ela está na vertical, ela está representando o eixo Y, que é J, né? E ela está no mesmo sentido, né? Vejo que ela está no mesmo sentido do eixo. Então, aqui ela vai ser positiva. Então, essa é F1, tá? Então, beleza. Então, já achei F1. Agora, vamos achar F2. F2, a gente vai ter que fazer mais cálculo. Porque, ó, F2, ela está aqui, certo? Agora, como ela é inclinada, como F2 aqui está inclinado, o que que acontece? O fato dela estar inclinada significa que ela tem interferência tanto no eixo Y, quanto no eixo X. Então, o quanto que é essa força aqui? Porque, assim, eu não consigo colocar aqui um valor, né, inclinado. Então, eu tenho que representar isso. O quanto ele representa, a gente fez um monte desses cálculos, né? O quanto que ele representa no eixo X e no eixo Y. Então, vamos achar aqui F2, tá? Então, veja, F2 para o eixo... Então, se eu fizer aqui, ó, traçar as paralelas, eu tenho isso aqui, né? Lembra o que que é isso aqui? É um triângulo retângulo. Se quiser vir daqui pra cá, também tanto faz. Tá um triângulo retângulo, certo? Esse F2, que é o verdinho aqui, vai ser o quê? Minha hipotenusa. Eu sei que eu tenho um ângulo aqui, ó, de 30 graus. Então, se eu tenho, eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho aqui a força 2. O quanto isso representa, eu quero saber o quanto ela representa em X e em Y. Por quê? Porque eu só consigo somar componente com componente, né? Então, aqui, ó, eu conseguiria somar J com J, beleza. Agora, se eu tenho esse negócio aqui inclinado, eu não sei, né? Agora, ela é uma resultante, uma resultante que interfere tanto no eixo Y quanto no eixo X. Bom, ela vai ter uma certa... Só que pra eu representar ela, eu tenho que representar tanto o eixo Y aqui. Então, pensa que aqui é o eixo Y, né? Eu tenho que representar tanto o eixo Y quanto o eixo X, porque eu só consigo somar componente de X com componente de X, componente de Y com componente de Y. Você já vai entender porque eu tô fazendo isso. Bom, então, F2, eu sei que isso daqui, ó, é 10 N. Tá, mas ela tá inclinada. Quanto que isso representa em Y e em X? Então, como a gente fez, a gente traçou a paralela. Aqui a gente sabe que é um ângulo de 30 graus, e aqui, se a gente fez paralela, a gente sabe que é um triângulo retângulo. Então, isso aqui é minha hipotenusa. Beleza. Se eu tenho o ângulo aqui, gente, o que a gente sabe? Toda vez que a gente tem um ângulo, a gente consegue fazer seno e cosseno, certo? Sendo um triângulo retângulo aqui. Então, seno do ângulo vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Cosseno do ângulo vai ser igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Bom, pessoal, então, F2 aqui a gente já sabe que é 10 N, certo? Se a gente quer saber, só que como ele tá num plano inclinado, a gente tem que saber qual a influência dele aqui, né, o quanto ele equivale em Y e em X, porque só assim que a gente consegue fazer conta aqui com F1, F1, pra poder somar os vetores F1 e F2, ou seja, a força 1 e a força 2. Ok. Pra isso, se eu tenho aqui o ângulo, eu consigo fazer, então, essa relação com os catetos opostos, o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, vamos lá. Vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, seno de 30, que é o ângulo, né, que tá aqui. Se eu projetei, o que é o meu cateto oposto? O meu cateto oposto vai ser Y, certo? Então, aqui, ó, seno de 30 vai ser igual a cateto oposto, que vai ser meu Y, sobre hipotenusa, que é 10. Se você fizer essa conta aqui, você vai saber que o cateto, o seno de 30 é igual a meio, né, isso aqui vezes igual a Y, sobre 10, ou seja, Y meio vezes 10 vai ser igual a 5, tá? Então, eu tenho o valor de Y aqui. Vamos ver aqui. Aí, eu vou pegar aqui, ó, cosseno de 30 vai ser igual, veja, cosseno é cateto adjacente. Se o ângulo tá aqui, olha aqui na figurinha, vou colocar em outra cor. Se o ângulo está aqui, ó, o que é o cateto adjacente? É X. Então, eu tenho X sobre 10, que é hipotenusa, é F2, né, já que a gente tem um triângulo retângulo aqui, né, a hipotenusa é o 10. O cosseno de 30 é igual a 0, 87. Isso vai ser igual a X sobre 10, ou seja, X, aqui é 8,66, vou arredondar aqui, né, então, X vai dar igual a 8,7. Beleza, achei valores de X e Y. Só que, então, eu vou montar aqui. Eu sei que Y representa quem? Y representa o X, né, então, o componente X. Beleza, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui 8,7, né, porque representa aqui 8,7i. Só que, veja, esse 10 newtons, ele tá representado aqui, só que eu tenho que levar em consideração direção e sentido, né. Então, quando ele faz influência aqui em X, veja que ele faz influência em X pro lado, veja aqui no gráfico, pro lado negativo, né. Então, aqui, então, ele tá na horizontal, eu sei porque, então, ele faz essa, se eu puxo algo, imagina que eu tô puxando algo assim, ó, ele vai fazer uma influência no eixo X e uma influência no eixo Y, porque eu tô puxando assim, inclinado, tá. Agora, se ele tá puxando pra cá, ele tá puxando aqui pra baixo, ele tá fazendo uma influência pra X no negativo e pra Y no negativo, né, tem que considerar isso. Então, aqui vai ser menos 8,7, porque aqui, ó, essa relação trigonométrica que eu fiz de seno e cosseno foi pra qualquer triângulo, foi se esse triângulo tivesse assim, né, foi se talvez esse triângulo tivesse assim, que é o nosso caso ali, mas, ou se ele podia tá assim, mas no eixo Y lá pra cima, né, então, podia tá de diversas formas. Então, eu fiz a relação, mas agora eu tô analisando o sinal. Então, vai ficar menos 8,7i, veja que pra Y, Y, então, é 5j, só que aí ele é mais ou menos, vejo que aqui, ó, também tá pro lado negativo de Y, tá, então, se tá pro lado negativo, também é menos 5. Então, isso tudo newton, né, então, achei a componente da força 1 e 2, o que eu vou fazer? Vocês já sabem somar os componentes dos vetores. Bom, e somando as duas forças, então, o que a gente tem? Vocês já sabem fazer soma de vetores, então, a gente tem aqui, ó, mais, opa, mais 20j, né, e aí, isso aqui é a força 1, veja, isso aqui é a força 1, né, mais a força 2, o que que é a força 2? Menos 8,7i menos 5j, tudo newton, né, mas depois a gente coloca aqui a unidade no final. Veja, então, aqui, o que que acontece? Eu tenho, e eu só tenho aqui, ó, aqui, se eu não tenho, é porque é zero, então, zero menos 8,7, então, a força resultante aqui vai ser igual a menos 8,7i, né, e mais 20j com menos 5j dá mais 15j. Então, aqui, ó, essa é a força resultante dessa figura 2, tá? Eu vou mostrar pra vocês, gente, como normalmente, como normalmente que é calculado isso daí, tá? Porque aqui, ó, a gente fez esse passo a passo aqui com os ângulos e tal, só que, na verdade, não precisaria tudo isso, tá? Então, como que normalmente se faz? Ah, força resultante, então, vou colocar aqui em cima, ó, força resultante, ela vai ser igual, ó, a F1 mais F2. Daí, você já vai ter que fazer essa, é, normalmente, como que se resolvem esses problemas? Vocês podem ver por aí, de repente, vocês estão assistindo outros vídeos, sei lá. Normalmente, já vai ser assim, olha, então, F1, então, só tá em Y, então, aqui, eu já verifico que é mais 20j, tá? Porque só tá em Y. E F2? F2, bom, F2, então, aqui, ó, se eu tô fazendo aqui a componente X, que já é cateto adjacente, então, já tem que saber, bom, tá X no negativo aqui, ó, de acordo com a figura, tá X no negativo, então, já sei que vai ser menos, e vai ser menos quanto? Se é X, é cateto adjacente, cateto adjacente, eu já sei que eu tenho que multiplicar por cosseno de 30 vezes 10, né, que é o que vai ser hipotenusa, mais, aí, o que é de acordo com o eixo Y, eu já sei que vai ser negativo também, ali vai ser seno de 30 vezes 10, então, normalmente, já se faz assim, ou menos 10, seno de 30, né, aqui, menos 10, cosseno de 30, então, já se faz o problema assim, né, e aí, você vai ter a força resultante, que vai ser mais 20j, aí, aqui, você já vai fazer a conta, e vai saber que é menos 8, vai somar, né, menos 8.7i, porque é de X aqui, e aqui, já, menos 5j, tá? Normalmente, gente, já se faz essa conta mais, mais direta, tá? Então, eu tô fazendo assim, passo a passo, pra que vocês entendam tudo isso. ele pede a aceleração da caixa, e aí, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, eu já sei que força resultante, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração, os dois vetoriais, a força resultante aqui, eu sei que é menos 8.7i, né, mais 15j, que vai ser igual, eu sei que a massa é igual a 2kg, vezes A, ou seja, eu posso dividir isso daqui, porque isso daqui é uma grandeza escalar, então, eu posso dividir, então, eu vou ter aqui, ó, a aceleração vai ser igual a menos 8.7i, mais 15j, dividido por 2, isso daqui, ó, vai chegar, então, num valor, que a aceleração é igual a menos 4.35i, né, mais 7,5j, metros por segundo ao quadrado. Porque aqui ele tá pedindo simplesmente a aceleração, então, eu posso colocar por meio das componentes. Agora, mais um detalhe, se esse problema tivesse pedindo o módulo, lembra o que que é o módulo? A intensidade, o valor numérico, se ele tivesse pedindo o módulo da aceleração, então, sempre que um problema pedir o módulo da aceleração, ele quer o valor numérico, né, que é a intensidade, então, você vai ter que calcular. Então, eu tenho x e y, ok? Beleza, ó, esse i não representa o x? Representa. Então, o que que eu tenho aqui, ó, menos 4.35i, então, ó, tá pro lado negativo de x, e aqui num valor de 4.35i, beleza? E aqui, ó, a aceleração, porque imagina, ó, eu tô puxando, veja aqui na figura, né, desse cara aqui, ó, uma força tá puxando pra cá, aqui pra baixo, né, a outra força tá puxando pra cá, a aceleração vai ser uma resultante aqui, vai ser em cima da força resultante, ou seja, vai ser pra cá, né, então, 4.35 de x, e 7.5, mas agora, ó, veja que é positivo, de y, então, tá pra cima, ó, então, eu tenho isso daqui. O que que é isso daqui? Lembra, se eu fizer a projeção, eu vou ter aqui a força resultante, né, a resultante disso. Então, se eu tenho o quanto ela equivale aqui em y e aqui em x, eu consigo achar a resultante, ou seja, eu consigo achar o valor dela, ou seja, eu consigo achar o módulo. O contrário do que a gente tinha aqui, né, nessa questão do, da força, né, veja, aqui na força 2, né, nesse caso da força 2, eu tinha o valor da força 2, que era 10 newtons, eu tinha o módulo, e eu precisava achar as componentes aqui, ó, de y e de x. Aqui eu tenho o y e x, e tô fazendo o caminho inverso, tô achando o módulo. Aqui é um triângulo retângulo, não é? Se eu projetar aqui, então, se aqui embaixo é 4.35, aqui em cima também é 4.35, tá? Se eu projetar isso daqui, eu tenho um triângulo retângulo, eu vou ter os dois catetos, e eu tenho hipotenusa, então não me interessa qual é o ângulo aqui, né? Eu, é só eu, como eu tenho um triângulo retângulo, eu faço pela regra da hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a somatória dos quadrados dos catetos. Então, eu quero achar a hipotenusa ao quadrado, eu vou ter 4.35 ao quadrado, na verdade, aqui é, né, você vai até colocar menos, só que ao quadrado vai ficar positivo, né? Mais, aqui, 7.5 ao quadrado, então, o que eu vou ter? Eu vou ter hipotenusa ao quadrado, vai ser igual, espera aí, aqui, 18.92, eu já fiz aqui o cálculo, mais 56.52, ou seja, a hipotenusa aqui vai ser igual, você tira a raiz dessa somatória aqui, que vai ser 75.44, quando você tira a raiz disso, você vai chegar num valor de 8.67 metros por segundo ao quadrado, ou seja, aí você chega no módulo da aceleração, e ela vai ter aqui uma resultante, aqui, o valor desse módulo de aceleração vai ser de 8.67. Bom, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e se ajudou, compartilhe com os amigos, para que ele possa também ajudar outras pessoas, até porque esse é o objetivo do nosso canal. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri